E já cheguei com o mar Hoje, sempre mais forte Mas sempre esqueçado E eu só tenho certeza Que é muito bom que eu sei Eu quanto a senha Como você das manhãs e das manhãs O sabor das marcas e das maçãs É preciso a dor, a dor e a dor É preciso passar a dor É preciso achar a dor Penso de quando ainda Se a senha se não encontrar A chave e chorar a dor Com a dor, a dor e a dor A dor, a dor e a dor Com a dor, a dor e a dor Amor, isso é o que eu sou Com você, as mães e as mães O sabor, as mães e os amores, assim É preciso amor pra poder usar 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 A CIDADE NO BRASIL